De volta no Falando Nisso, será que existe acumuladores digitais? É sobre isso que a gente está conversando hoje. Quem está tirando as nossas dúvidas sobre pessoas acumuladoras é o psiquiatra Fabio Martins. Mas antes da gente voltar a conversar com ele, o Lucas tem um toque do coração para você aí de casa. Do nosso coração, né, Chico? Porque o Vale do Sul Shopping já está celebrando o mês das crianças com o labirinto muito louco com a turma da Mônica. É um desafio muito divertido para toda a família brincar e encontrar a saída juntos. É um labirinto muito louco, é de graça, sem custo nenhum, para todas as idades que ficaram na Praça de Eventos até o dia 13 de outubro. E no dia 9 de outubro, já anota aí, quarta-feira, a turma da Mônica estará pessoalmente no Vale do Sul Shopping. Você pode levar suas crianças para encontrar e também tirar fotos com a Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, das 3 da tarde às 6, tá bom? Das 15 às 18, no Vale do Sul Shopping, 25 à primavera. Chico? Ah, eu vou, com certeza. Agora a gente tem uma perguntinha do WhatsApp, ela, ó, fez o barulhinho, a Cris traz para a gente uma perguntinha do WhatsApp. Fala, Cris. Oxi, a primeira, na verdade, é um elogio a você. Ela falou, adorou o seu alto astral e a sua voz é linda. É mesmo. A segunda pergunta é da Lurdinha e ela falou que ela tem oito animais, seis gatos e duas cachorrinhas. Ela quer saber se ela é acumuladora de animais com essa quantidade. Então, o critério vai ser assim, se os animais estão sendo bem cuidados, se ela dá conta de cuidar desses animais, se não há sujeira, se não causa muitos problemas. Por exemplo, você pode ter oito animais e dar conta deles, você pode ter oito animais que, de repente, tem o odor fétido, você não leva no veterinário, os vizinhos começam a reclamar. Ou seja, você não dá conta de cuidar daquilo. Então, o critério não é exatamente, eu posso ter um canil e eu tenho condição de cuidar de todos aqueles cachorros. Mas aí, assim, o problema é que a pessoa sempre acha que tem condição. E quando a gente vai olhar, os gatos estão doentes, o ambiente está sujo, a pessoa não tem condição financeira de manter aquilo. Então, o critério nunca é absoluto. A gente tem que ver como a pessoa está conseguindo lidar com aquilo. E olha só, até essa questão dos animais, se eles estiverem em péssimas condições, é crime também. Então, é algo muito sério. A Chia abriu o programa falando sobre os acumuladores digitais e achei incrível, porque realmente é uma nova modalidade para o acumulador. Aqueles e-mails em excesso, foto que nunca joga fora no celular, não cabe mais tanta foto. Como que a gente pode definir nesse caso? Existe? É, existe sim e é o mesmo critério, no sentido de que eu tenho o pensamento, vai que eu vou precisar daquele documento? Ou o critério, a minha memória está aqui, foi um momento importante, eu não posso me desfazer daquilo. Só que, Luquinha, a mesma coisa. Se você quer guardar a informação, você tem que catalogar em pastas, em arquivos, colocar o ano. Se é um documento, você sabe que depois de cinco anos você não precisa mais, você sabe que você já pode apagar. O acumulador digital não tem critério nenhum, vira uma bagunça digital. E quando ele quer, ele não encontra, muitas vezes, o arquivo dele. E aí, fala assim, qual é o problema? É que isso causa problemas para ele, porque também tem um custo você manter isso. Claro. Para você manter, comprar mais espaço nas nuvens, isso vai ficando cada vez mais caro. Sim. Então, está se tornando um problema, sim. E as pessoas, muitas vezes, têm informação e não sabem onde elas estão e não podem utilizar o que fazer com ela, né? Isso também é voltado para aquele que não abre. Tem gente que não abre, larga lá 3 mil e-mails, 4 mil e-mails. Não, é só o cara que abre e ainda quer guardar. Acho que quem não abre o e-mail, acho que seria um outro problema que a pessoa que ou tem um desleixo que está procrastinando, não está resolvendo os problemas, ou está com medo de alguma coisa. Não tem cara à realidade, né? Ou ela é muito evoluída. A pessoa diz, ah, tá bom, você vai falar comigo de verdade e me liga. Camilinha, guarda, viu? 4 mil e-mails. Então, a gente já descobriu que ela é procrastina. Procac... Ah, e agora? Procacina. Procacina, foi. Gente, fadiga, dores nas articulações, manchas na pele e também febre. Pode ser sintomas de lúpus. Importantíssima essa informação. Você vai conhecer essa doença e os tratamentos. Agora é hora do Vale a Pena Ter Saúde com Vale Infusões. Olá, aqui é a doutora Ana Luísa Gonçalves, reumatologista da Vale Infusões. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, crônica, que acomete principalmente mulheres na faixa etária dos 20 aos 40 anos. O lúpus pode ter diferentes manifestações, ou seja, que pode causar um quadro putâneo, um quadro cardiológico, pulmonar, renal e até neurológico. O diagnóstico é feito através de critérios clínicos e laboratoriais pelo médico reumatologista. O lúpus tem variados sintomas, porque ele pode acometer diferentes partes do corpo. Então você pode ter manifestações de pele, queda de cabelo, manifestações dos rins, como a nefrite, manifestações nas juntas, como a artrite e até manifestações neurológicas. O tratamento do lúpus é a base de imunossupressor, que pode ser desde medicações orais até medicações biológicas, que são intravenosas. Essas medicações, assim como o tratamento para o lúpus, podem ser realizadas na Vale Infusões. Essas foram as dicas de hoje e até a próxima. E a maioria ainda come ração, mas o mercado de comida natural para animais de estimação não para de crescer aqui no país. Já tem até marmitinha personalizada com receita de veterinário. Tem petisco com carne de avestruz, patê com batata doce e até papinha com pedaços de blueberry. Acho muito legal, porque a gente já comentou aqui no programa, na segunda-feira, sobre esses aplicativos de entrega de comida, que é grande oportunidade de emprego. Está aí para você, de repente, em casa, mais uma oportunidade, né, Chico? É, é isso aí. Vamos direto para o nosso beijo, que vem lá do WhatsApp, aquele carinho que a gente sempre espera. Eu gostaria de mandar um abraço para minhas filhas, Priscila, Tainá e Letícia, para todos os meus netos e todos os meus gêneros, Robinho, Renan e Marquinhos. Um grande abraço e uma ótima semana a todos. Amo todos vocês e um beijo especial para o meu marido, Valdecir, o véio da peixaria. Hoje, você vai sentir...